O custo de produção de x unidades, o custo de produção de x unidades de um produto em reais é determinado pela função. Opa, está aqui. O custo mínimo, olha o que ele fala, ocorre para uma produção de quantas unidades? Show de bola? Opa, probleminha de função do segundo grau. Olha, função de segundo grau. O probleminha é disso. E aí, a técnica R me diz que, a técnica R me diz que, toda questão que me dá uma função de segundo grau e fala máximo, máximo, mínima, mínima, eu tenho que trabalhar com x do vértice ou y do vértice. Isso tudo, imagina isso, passo a passo, para você detonar. Então, é muito transformador. Show de bola? Está aí, x do vértice ou y do vértice. Mas, Renato, como é que eu vou saber se é x do vértice ou é y do vértice? Calma, amor, por favor. Olha, olha para cá. Eu sei que o custo, cx, é igual a 2x ao quadrado menos 160x mais 20 mil. Aí, eu sei que c, aí tu tem, lembra que função rima com, função rima com, substituição, e você tem que interpretar, c é custo, x é unidade. Tem que interpretar unidade. Beleza? Olha o que ele pede. Ele pede o custo mínimo, ocorre para uma produção de quantas unidades? Ele quer o custo mínimo ou quer a unidade? Ele quer a unidade. Se ele quer a unidade, a unidade está aqui no x. Então, essa questão, ela está pedindo o x do vértice. Beleza? Essa questão em especial está pedindo o x do vértice. Renato, como seria se pedisse o y? Ao invés de pedir a unidade, ele ia pedir o custo mínimo. Ele perguntou, o custo mínimo ocorre para uma produção de quantas unidades? Ou seja, para chegar no custo mínimo, eu tenho que fazer quantas unidades? Unidade é x, x do vértice. Se fosse custo, seria y. Beleza? Deixa eu sair aqui. E aí, ficou fácil. Por quê? Lembrando, na técnica R, a gente aprende que x do vértice, né? A técnica R com a técnica 20 e 80, x do vértice é menos b sobre 2a. Apesar de eu ter falado pouco sobre a terceira técnica, 20 e 80, ela é primordial para todo o estudo. Por quê? A gente não fica perdendo tempo com teorias enormes que você não entende nada. A gente vai direto ao ponto no método simples sem enrolação. Então, vamos lá. x do vértice é menos b sobre 2a. Vem comigo. Quem é o b? Separa aqui quem é quem. O a é quem está com a letra ao quadrado sempre, é 2. O b é quem está com a letra, menos 160. E o c é quem está sozinho, abandonado, 20 mil. O b, quem é o b? Menos 160. Então, vai ficar menos, menos 160 sobre 2 vezes o a, que é 2, tá? Menos com menos é mais. Então, vai ficar 160. 2 vezes 2 é 4. Quanto dá isso? 160, tá aí. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marca o V da vitória para a gente partir para o abraço, viu? E aí, vamos lá.